Música Olá, 11 de abril de 2019, a partir de agora as principais notícias desta quinta-feira aqui na TV Difusora. Continua o impasse, feirantes se recusam a sair do espaço onde comercializam produtos há cerca de 30 anos no Vinhais. Maranhão continua a ser castigado pelas chuvas, em algumas cidades o volume chegou a quase 100% acima do esperado. No esporte, Imperatriz não consegue vencer o moto em casa e Rubro Negro fica mais perto do bicampeonato estadual. E você vai ver também como foram as audiências para tratar do uso da base de Alcântara, uma aqui no estado e outras duas em Brasília. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Música Uma excelente quinta-feira para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Nossa equipe está reunida, preparada para levar o melhor da informação para vocês. Estamos começando o Bom Dia Maranhão desta quinta-feira. Para você, um ótimo dia. Você na capital, você no interior do estado, os amigos aí em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado. Já já tem a participação do Luiz Carlos Lima. Vamos falar do impacto das chuvas, por exemplo, no Cinturão Verde ali da cidade. O impacto já é muito grande, chuva muito forte. A chuva é importante, a gente sabe, para a agricultura, para o pequeno produtor. Mas a chuva em excesso, ela traz prejuízos. É isso que está acontecendo lá na região Tocantina, mais especificamente em Imperatriz. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. O Luiz Carlos Lima vai trazer detalhes para você dessa situação. Claro que a gente vai falar também do jogo de ontem entre Imperatriz e Motoclube. O público não foi aquele esperado lá no estádio Frepe, Fânio da Badia. Mas tivemos aí um bom público no estádio. Os ingressos foram majorados, aumentaram o preço dos ingressos também. Isso prejudicou um pouco a presença de público ontem. E o Imperatriz ficou no 0x0 com o Motoclube. Portanto, o Moto joga em casa, tem a vantagem aí adquirida pela melhor campanha. Está perto do tão sonhado bicampeonato estadual. Mas claro que a gente está falando de futebol, tudo pode acontecer. Evidentemente que a final está aberta aí. O jogo acontece sábado às 5 horas da tarde aqui em São Luís do Maranhão. Mas a gente começa o Bom Dia de hoje falando da questão da Feirinha do Vinhais. Com medo de perder a clientela, os feirantes não aceitaram a mudança de local. E depois de um acordo, continuaram a ocupar uma área próxima ao local onde trabalham comercializando produtos há cerca de 30 anos. Com a antiga área ocupada por contêineres, os feirantes tiveram que ficar no meio da avenida principal do bairro. Os feirantes do Vinhais não aceitam a ideia de deixar o local onde trabalham há cerca de 30 anos. Começaram com essa onda deles aí de vós desse terreno, desde aquela área de lá, que isso aqui tudo era da feira. Uma falta de respeito, né, porque a gente está trabalhando, a gente não está pedindo para ninguém. Aí só criar a compreensão de todos para ajudar a gente, né, a permanecer no local. Já são mais de 30 anos de feira, então a gente não quer perder o local. Eles também temem perder a clientela, caso sejam obrigados a montar a feira na área do Coafuma, como chegou a ser proposto. Lá é bem complicado, porque não tem casas, como aqui é um bairro, entendeu? É um bairro fechado, lá é condomínio, a noite é extremamente parado. Todos os clientes que a gente está falando aqui estão reclamando que não vai para lá. Todos os nossos clientes que tem aqui não vão nem para lá. Na manhã desta quarta-feira, um protesto chegou a bloquear a via, pedindo soluções. Eles defendem que a área que eles ocupavam não pertence à pessoa que se apresentou como dona. Tenho aqui em minhas mãos um parecer técnico da prefeitura, mostrando que isso aqui é uma área institucional. Conjunto Vinhais, área chamada pela IMARP de Coab 15. Essa área é considerada pela prefeitura de uma área não edificante. Então é uma área que não pode ser edificada privadamente. Os diferentes estão 30 anos neste local, né? E uma pessoa se acha dona do posto, do espaço, projetou documentos, não é isso? E está na justiça. O juiz titular da vara de interesses difusos e coletivos se manifestou sobre o caso. Disse que, por enquanto, não pode tomar nenhuma decisão. Quando um processo for proposto, se for proposto para tratar desse assunto da feira, aí sim eu vou estabelecer um contraditório, mandar citar, intimar quem precisa responder algo sobre esse assunto. E ao final darei uma decisão. Por enquanto, o que eu posso dizer é que não existe processo judicial tratando da feira do Vinhais. Em meio à polêmica, a tradicional feirinha continua cheia. E os clientes também não concordam com a retirada dela da região. Vai fazer muita falta para a comunidade em geral. E assim, muita gente como eu que sai do trabalho já tarde da noite, aproveita, encosta aqui na passagem de casa. Acho que vai fazer uma falta muito grande. Eu sou contra tirar o pessoal daqui da feirinha mesmo. Tem que continuar a feirinha mesmo do bairro, porque a feirinha do Vinhais já é tradição já aqui. Deve continuar. Essa questão da feira, vale lembrar que essa semana foi uma reunião com a comissão de vereadores, junto ao próprio juiz Douglas Martins, ainda não há um processo. Houve um indicativo ali do colegiado de uma proposta de uma ação coletiva. Se isso de fato acontecer, lógico que vão levantar informações aí junto ao próprio cartório, para saber de fato a quem pertence essa área. Enfim, esse caso vai continuar. Por enquanto, os feirinhas não aceitaram sair para aquele local proposto, inclusive, ali no bairro do Coafuma, para uma situação aí, enquanto seja definida, uma situação final desse caso. Mas eles não aceitaram. Claro que cada um está fazendo a sua parte. Eles têm o direito de reivindicar. Aí já trabalham na área mais de três décadas. Vamos ver o que a justiça vai determinar em relação a essa situação. O ministro do Desenvolvimento prometeu à Federação dos Municípios do Estado do Maranhão com o auxílio para mais de 140 mil desabrigados pelas enchentes no Estado. Pelo menos 38 municípios estão em estado de emergência e alguns já estão habilitados para receber recursos do governo federal. A situação nos municípios de Imperatriz, Alto Alegre do Pindaré, Araguanã e Santa Helena foi classificada como de emergência pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Os municípios Boa Vista do Gurupi, Formosa da Serra Negra, Timon e Santo Amaro também podem receber recursos federais por causa dos danos causados pelos temporais. Durante a reunião que aconteceu em Brasília, o ministro Gustavo Canuto informou que deve fazer visitas em loco para acompanhar de perto os avanços nos locais afetados. Canuto também orientou os gestores públicos sobre os procedimentos necessários para intervenção federal em cenários de crise. Vários municípios, como a região do Mearim, estão debaixo d'água e precisam urgentemente de ajuda, de socorro do governo federal e de todos que podem dar as mãos a essas famílias que já estão desabrigadas. A capital maranhense está classificada como situação de médio risco. A Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social já contabilizou 203 famílias afetadas pelas chuvas. 163 foram cadastradas para receber aluguel social porque estão desabrigadas. Até agora, 18 prefeituras já concluíram o cadastro no Sistema Integrado de Informação sobre Desastres e decretaram oficialmente situação de emergência. Além disso, outros 24 municípios também estão sendo monitorados pela Defesa Civil Estadual. A atuação acontece de duas maneiras, com agentes técnicos que dão suporte ao Poder Executivo e as equipes operacionais que atuam na remoção e assistência às famílias. A Defesa Civil do município, ela dá a sua primeira resposta, assim que deveria funcionar, e a Defesa Civil do Estado, ela vem em apoio, e subsequentemente, a Defesa Civil Nacional. E a previsão do Núcleo de Meteorologia da UEMA é que o volume de chuva permaneça intenso até o mês que vem. Um alerta para quem ainda não saiu das áreas de risco. Todos esses pontos estão devidamente mapeados, com as famílias catalogadas, e as equipes de retaguarda, que é um efetivo extra que nós temos, para as unidades onde encontra esses bolsões de família em risco, estão preparados para entrar em ação. Além dos suportes técnicos e institucionais, boa parte da ajuda que chega para os desabrigados vêm da solidariedade. A Cruz Vermelha já arrecadou mais de 800 quilos de alimento, 100 sacos de roupas, além de material de limpeza e água potável. O sentimento é de gratidão, né? Gratidão em saber que podemos ajudar essas pessoas que estamos empenhados em conseguir doações para levar para eles que perderam tudo. Foi assistindo o jornal que Dona Telma resolveu contribuir com a campanha. Não deu para ficar parada vendo tanta gente precisando de tanta coisa. É muita gente morrendo, crianças. Aí ontem, então, eu fiquei bem concentrada no jornal, porque a gente viu a situação mesmo bem precária mesmo. Dá vontade até de chorar, às vezes. A situação é realmente bastante difícil, né? Olha, eu tenho informação aqui de que na madrugada de hoje estava prevista a viagem do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Célio Roberto, o secretário Jefferson Portela também, o delegado-geral Leonardo Diniz, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Longo, para as regiões afetadas, em especial aquela região ali, pela existência do rio Pindaré. Então, há, portanto, essa informação. A gente daqui a pouco vai confirmar se essa viagem, de fato, aconteceu. Mas havia já uma programação, sim, de uma viagem agora pela manhã no alto comando aqui da segurança do Estado para essas regiões afetadas pelas chuvas aqui no Maranhão. Lá em Imperatriz, na região Tocantina, gente, todo o Cinturão Verde afetado, os produtores estão contabilizando já os prejuízos. Esse é um dos destaques de Imperatriz. Vamos agora à região Tocantina com Luiz Carlos Lima. Olá, Luiz, bom dia para você. Oi, Edalberto, bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, pequenos produtores rurais do projeto Cinturão Verde, aqui de Imperatriz, perderam cerca de 80% das lavouras de verduras e hortaliças. O motivo? As fortes chuvas aqui na região. As hortaliças, que por aqui são protagonistas, dessa vez, ficaram pouco de lado. O destaque ficou para o período chuvoso intenso na região Tocantina. Água é bom, mas quando é demais, chega a atrapalhar. Eu nunca tinha visto um inverno tão prejudicial à nossa produção igual esse. É tanto que a cidade de Imperatriz hoje não tem verdura. Quando a água dá uma trégua, logo aproveitam para recomeçar ou continuar de onde pararam. Mas não demora muito e as nuvens carregadas fazem com que mais chuva caia. A situação está um pouco crítica, porque no período de inverno, com muita chuva, do jeito que está na cidade, a verdura, a tendência dela é acabar mesmo. Fica quase que nada. O projeto Cinturão Verde existe desde o ano de 2001. De lá para cá, nas ações que fazem parte do Centro de Difusão Tecnológica, são cerca de 200 famílias envolvidas, que plantam em mais de 2 mil canteiros. A determinação do prefeito é justamente essa, que a gente faça um levantamento, converse com as associações, veja quais foram os prejuízos, o tamanho desse prejuízo, para que a gente possa, de posse desses dados, ver de que forma a prefeitura pode colaborar, contribuir para que esse prejuízo seja amenizado. Termina hoje a primeira feira de profissões promovida pela UEMA-SOU, uma oportunidade para quem quiser tirar dúvidas e também ajudar na escolha do curso de graduação oferecido pela universidade. Os acadêmicos e professores de cada área levaram um pouco do que é a universidade para o pátio deste shopping. A gente aqui é uma forma também de dizer à comunidade que, olha, a universidade pública faz isso, é necessário que a universidade pública seja cada vez mais protegida, seja cada vez mais investido o recurso da universidade pública. Nós pensamos a mostra de profissão em um ambiente público, onde a gente pudesse receber as escolas, a população, a comunidade. Na feira, cada estande dialogou com os visitantes e mostrou as modalidades de licenciaturas, bacharelado e tecnólogo. Eu acho muito necessário, porque em meio a tantas dúvidas que a gente tem, quanto mais perto a gente vai chegando de fazer curso, faculdade, e com essa feira a gente é capaz de tirar algumas dúvidas quanto a isso. Foi possível mostrar as curiosidades que cada curso tem. E o público presente no primeiro dia já garantiu uma boa interação. É isso, Adalberto, a gente volta com você e até amanhã com outras informações aqui da região. Até amanhã, Luiz, com mais informações aí da região Tocantina. Imperatriz é a cidade com o maior número de pessoas afetadas, é a segunda maior cidade do estado, né, afetada pela enchente de rios, enfim, essa questão forte, da chuva forte aqui no estado do Maranhão. Mais de 400 famílias desabrigadas ou desalojadas lá na região Tocantina. Ainda há pouco a gente falou sobre uma viagem marcada para a madrugada de hoje da Cúpula de Segurança do Estado para regiões afetadas pela chuva. Devido à agenda do secretário Jefferson Portela, essa visita foi adiada, vai acontecer em uma outra data. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos ver como é que está, se vai chover mais uma vez aqui na capital e no interior. Aqui em São Luís hoje a previsão é de céu parcialmente nublado, nublado e chuva ocasional isolada, hein. Mínima de 25, a máxima de 29 graus. A chuva deu uma trégua de ontem para hoje aí em todo o estado, praticamente em algumas regiões do estado, ela deu uma trégua aqui na capital também. Em Imperatriz, segunda maior cidade do estado, o tempo nublado, a parcialmente nublado, chuvisco isolado lá em Imperatriz hoje. Mínima de 25, a máxima de 32 graus. Vamos para a região dos cocais, Caxias hoje, céu parcialmente nublado, anublado, possibilidade de chuvisco isolado, mínima de 23, a máxima de 31 graus. Vamos falar mais três cidades aqui do nosso mapa, parceria com o Nugeo, Núcleo Geo Ambiental da UEMA, o Labinético Laboratório de Meteorologia aponta que em Bacabal hoje, tempo nublado, a parcialmente nublado, possibilidade de chuva ocasional isolada. Mínima de 23, máxima de 33 graus. Região sul agora, Balsas, tempo nublado, a parcialmente nublado, pancadas e espaços de chuva em torno de 17 milímetros, volume alto aí. Mínima de 19, máxima de 32 graus. Embarra do Corda, céu parcialmente nublado, anublado, e chuva ocasional isolada, mínima de 23, máxima de 32 graus. Nosso obrigado aos técnicos da UEMA, do Nugeo Núcleo Geo Ambiental, por mais uma vez ceder aqui o trabalho deles, material para o nosso Bom Dia Maranhão. Vamos ver agora a tábua de marés? Às 4h42 da madrugada, a primeira maré baixa, como você vê aí na tela, a 1,1 metro, às 10h43, maré alta, 5,3 metros. Às 17h e mais 19 minutos, maré baixa, 0,8 metros. E às 23h27, nova maré alta, 4,8 metros. No próximo bloco, o Silvão Alves faz um balanço da área de segurança, com destaque para a continuação da Operação Alvo Certo, aquela de combate a facções criminosas. E você vai ver também aqui no programa, vamos falar das audiências que aconteceram ontem aqui no Maranhão e em Brasília, sobre o uso da base de Alcântara. Assunto para o Bom Dia depois do intervalo, são 7h e mais 20 minutos. Imagem ao vivo, nesse momento, da Avenida dos Franceses, na capital maranhense, o Bom Dia volta já já. São 7h e mais 23 minutos, não perca a hora, 7h e 23. Vamos continuar no interior do estado com a informação, em Caxias, a onda de solidariedade vai além, inclusive, da ajuda às pessoas atingidas pelo período chuvoso, que a gente já mostrou aqui em várias localidades. Por lá, a Guarda Municipal faz um trabalho social, em especial nesses dias que antecedem a Semana Santa. Vamos ver. Através do projeto Fazendo Segurança e Compartilhando, a Guarda Municipal de Caxias faz um trabalho social, realizado com calendário fixo, nos dias que antecedem a Semana Santa, onde uma família de baixa renda é beneficiada com doações de roupas, alimentos e calçados. Tem o poder de compartilhar, ter como compartilhar com essas pessoas que estão necessitadas no momento e dar a voz para elas de motivação, de continuidade, que elas possam seguir, dar uma esperança, uma palavra de apoio. E não somente isso, a gente poder direcioná-las também a outros movimentos do próprio município, em que elas possam precisar, como saúde, assistência social. A entrega foi realizada no bairro Luísa Queiroz. A família escolhida para receber esse presente de Páscoa foi a do Francisco e de Gleiciane, que juntos moram nesta casa com 11 filhos. Para eles, foi uma surpresa muito bem-vinda. Realmente foi uma emoção muito grande, né, que a gente não estava esperando. Uma surpresa e tanto, né? Foi uma surpresa, grande demais, viu? Os mais ansiosos para abrir as caixas eram os pequenos. Era hora de aproveitar e dividir. É dividir aí, distribuir. Já estão querendo abrir, já estão já pegando aqui, ali, curiosos. Participação agora aqui no Bom Dia é de Silvão Alves. Vamos conversar com ele, que terminou agora há pouco a apresentação do Bandeira 2. Olá, Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, aquela operação da polícia, Alvo Certo, aconteceu ontem, uma segunda etapa, né? Estava vendo o balanço, já são mais de 50 pessoas presas esse ano, Silvão, ligadas a facções criminosas? Exatamente, um trabalho feito, que é uma investigação contínua, feita aí pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais e que acabou resultando, só essa semana, foram mais de 20 pessoas presas com a operação que foi deflagrada na terça-feira, que foi considerada mesmo a primeira etapa da operação Alvo Certo, que resultou na prisão daquelas 10 pessoas. foram 23 mandados que foram executados pela polícia, pela polícia civil, cumprimento de mandato de prisão e busca e apreensão. E agora, o que chama a atenção, Adalberto, é que a maioria dos mandados ontem expedidos, no caso foram seis mandados, eles foram cumpridos lá dentro do complexo penitenciário São Luís, ou seja, pelo menos cinco das pessoas que tiveram as prisões decretadas agora, nessa segunda etapa da operação Alvo Certo, elas estão custodiadas lá no complexo penitenciário São Luís. São detentos, que seriam torre, entre aspas, como eles chamam, de facção criminosa, e a esposa de um desses detentos, que estava lá no momento da prisão, ela estava fazendo visita ao marido e acabou sendo presa também. Isso aí é uma investigação muito complexa, você sabe que essa semana também a polícia fez busca e apreensão nos escritórios de pelo menos três advogadas, que estão sendo investigadas por suposto envolvimento com essa facção criminosa, onde foram apreendidos computadores, notebooks, documentos, onde, segundo a polícia, elas estariam trabalhando, inclusive, pelo conhecimento jurídico, na elaboração do novo estatuto dessa organização criminosa. Essa conexão que resultou na decretação da prisão desses presos é que elas seriam o canal de ligação dessas lideranças, dessas facções criminosas que estão na cadeia, e trazer as determinações aqui fora, para que pessoas fossem executadas, as crimes fossem praticados e etc. Por isso, a razão desses mandatos terem sido cumpridos lá dentro da cadeia. Silvão, vamos falar de outro assunto agora, porque lá em Santo Antônio dos Lopes, um crime bárbaro chamou a atenção, o filho está sendo acusado de matar a própria mãe, Silvão. Esse crime foi em 2016 e teve uma repercussão enorme, onde a vítima foi assassinada, o acusado é o senhor Francisco Martins, a mãe dele era a dona Antônia Martins Santana, esse crime aconteceu em junho de 2016. Ao que tudo indica, pelas investigações, inclusive a Nora, que é a esposa do Francisco, também foi presa ontem, e ela chegou a ser presa temporariamente, logo depois da prática do crime. Mas foi solto, porque era uma investigação complicada, porque o que a polícia descobriu? Que o filho e a Nora estavam tentando, de todas as formas, destruir provas e levar a polícia para uma conclusão de que o crime foi um latrocínio, ou seja, que a idosa tinha sido vítima de um roubo seguido de morte. Depois, com provas que foram conseguidas através da quebra do sigilo bancário dos acusados, se descobriu que, na verdade, eles teriam tramado a morte antes, tinham desviado cerca de 6 mil reais da conta da idosa, e que havia o excesso de confiança, porque a Nora que operava esse cartão, então ela fez a transferência, um dia antes do crime, ela fez a transferência do valor de 6 mil reais, que era um dinheiro referente a uma indenização que a sua senhora recebeu de uma empresa de gás, por causa de um terreno, uma propriedade que ela tinha lá na cidade de Santo Antônio dos Lopes. Então esse crime, de acordo com a polícia, agora com os mandados de prisão que foram decretados e executados pela polícia, o crime estaria desvendado e eles estão presos por determinação da justiça. Que absurdo, hein, Silvão? Ótimo dia para você, Silvão. Aqui é, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. É o nosso Silvão Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2, participando aqui também do Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 29 minutos. E agora nós vamos falar sobre audiências que foram realizadas no Maranhão e em Brasília discutiram impactos que serão provocados aí pela estatura do acordo entre o Brasil e Estados Unidos para a utilização do centro de lançamento de Alcântara. Uma reunião, uma audiência aconteceu, puxada aí pela Defensoria Pública do Estado, aqui em Alcântara. E lá em Brasília, em duas comissões diferentes, aconteceram reuniões também para tratar do tema. Vamos ver. A audiência no Maranhão aconteceu na cidade de Alcântara e foi promovida pela Defensoria Pública do Estado. O objetivo foi discutir os possíveis impactos socioambientais e a violação aos direitos das comunidades tradicionais que vivem no município. Desde a criação do CLA, o processo de desapropriação das terras quilombolas já atingiu milhares de famílias. Com o novo acordo para uso do centro, as comunidades que vivem na região temem que uma nova desapropriação de terras seja realizada. Em Brasília, duas audiências realizadas na Câmara dos Deputados trataram sobre os detalhes do acordo de salva-guarda assinado entre Brasil e Estados Unidos. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, afirmou aos deputados que o acordo não fere a soberania brasileira. Nós podemos fazer acordo com outros países. O primeiro acordo que a base de Alcântara fez foi com a Ucrânia. Ucrânia. Então não impede em nada. Por que o acordo de, repito, o acordo de salvaguardas com o americano? Como a Rússia procurou, a China procurou, a Índia procuraram, os Estados Unidos e os Estados Unidos. Por quê? Porque os componentes de um satélite, 80%, são americanos. E eles querem ter a proteção da sua marca e da sua patente. Não passa por cima de nenhuma lei e nenhuma alfândega e das normas brasileiras em relação a isso. Já em outra audiência, realizada em conjunto pelas Comissões de Ciência e Tecnologia, Direitos Humanos e Minorias e Relações Exteriores da Câmara, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, explicou, entre outros pontos, que o acordo com os Estados Unidos não inviabiliza o fechamento de compromissos com outros países. Aqui no estúdio nós vamos continuar falando sobre o uso da paz e seus impactos nas comunidades com o subdefensor Gabriel Furtado, da Defensoria Pública do Estado, que participou, inclusive, ontem da audiência lá em Alcântara. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Essa audiência teve, a gente viu nas imagens aqui, uma participação significativa das pessoas lá na comunidade. Eu queria falar sobre a importância, inclusive, quero parabenizar a Defensoria Pública por ir ao local, até as pessoas. Muitas das vezes, e ao longo da história, essa comunidade teve negado o direito, inclusive, a voz. Sequer foram ouvidos quanto a essas questões. Parabéns à Defensoria. Como é que você avalia essa reunião de ontem? Bem, a reunião ontem contou com mais de 200 pessoas participando, e essa é a tocada da Defensoria Pública, né? Nós vamos à comunidade. Mas, primeiro, a audiência não foi patrocinada apenas pela Defensoria Pública. Foi um pedido do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Alcântara, né? Presidido pelo Marcos, e também por lideranças locais, como o Danilo, e outras lideranças locais, também que contou com a participação da Prefeitura, do Poder Legislativo local. Então, foi uma construção de várias entidades, e principalmente da comunidade. E lá nós fomos para ouvir o apelo popular. Porque uma coisa que nos incomoda muito é que se fala muito da base, se fala muito do povo de Alcântara, mas não se fala com o povo de Alcântara. Então, primeiro, a gente tem que ouvir o povo de Alcântara. Tem que ouvir o apelo dele, as requisições dele. E foi isso que nós fomos ouvir. Nós estamos redigindo a ata dessa audiência pública, e o primeiro encaminhamento que foi feito a essa audiência pública foi uma carta de requisições, de implementações de políticas públicas para o povo de Alcântara, que será adicionada para os poderes públicos, executivos, municipal, estadual e federal, para que seja ouvido o primeiro pleito do povo de Alcântara. Nós estamos conversando aqui no Bom Dia Maranhão de hoje com o defensor público do Estado do Maranhão, o Gabriel Furtado, falando sobre essa audiência que aconteceu ontem, lá na cidade de Alcântara, tratando, claro, sobre o uso da base. Daquilo que o senhor ouviu dos moradores lá, o que mais lhe tocou nesses depoimentos, o senhor já falou de um primeiro encaminhamento, mas assim, qual é a fala dos moradores em geral, quanto à situação atual lá no entorno da base? Olha, tiveram depoimentos muito tocantes, marcantes, de moradores que relataram que passaram fome nas primeiras realocações, que não foram vidos, que foram tratados como pessoas invisíveis. Até hoje você vê reflexo disso, você vê reflexo na falta de políticas públicas na área da moradia, na falta de uma política pública mais eficaz na regularização fundiária, de acordos que até hoje não são cumpridos na esfera do Instituto Federal, na questão da área da saúde pública, na questão da área da escolarização do transporte escolar, enfim. No final das contas, a gente pode vir com o discurso mais bonito que existe. Vocês mesmos já foram em Alcântara. Quando você pisa no território alcantarim, você vê a falta de políticas públicas lá. E é isso que às vezes a gente sente a falta nessas audiências públicas, nessas reuniões. nos falta você pisar lá e ver que o povo, muitas vezes, o que o povo sente. A fome que o povo sente, as necessidades que o povo sente. E foram isso que eles falaram, o que eles sentem. Essa fome, essa falta de uma educação de qualidade, essa falta, às vezes, de um posto de saúde, de um transporte, de uma regularização fundiária, de comunidades quilombolas, que não tem uma proteção jurídica de sua terra, que não tem acesso ao seu meio de vida tradicional. É isso tudo que precisa ser avaliado. E é claro que, assim, ninguém é contra o progresso. Ninguém é contra o progresso. Mas quando você pega um documento do Poder Executivo Federal que não traz dados concretos do que é que vai trazer para o povo alcantarense, de que políticas públicas vão ser efetivamente trazidas para lá, fica tudo muito no escuro. E aí é uma crítica que eles mesmos, o popular, que às vezes não sabe nem escrever, faz essa crítica. Eu não fui ouvido. Como é que eu vou opinar para uma coisa que eu não sou ouvido? Como é que eu vou saber o que vai acontecer aqui na minha terra se eu não fui ouvido? E foi isso que eles foram trazer lá. Às vezes é um conhecimento popular tão básico que bastava ir lá ouvir. E foi por isso que a gente foi lá. Foi por isso que a gente tem que tomar qualquer atitude a Defensoria Primeiro pisou em Alcântara para ouvir. Nós já temos, inclusive, uma denúncia feita à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, feita por várias entidades, organizações não governamentais, nós estamos sendo, agora lá em Alcântara, lá em Mamuna, Dona Maria José, que é uma liderança feminina, aliás, muitas mulheres lideram ali naquela comunidade de Mamuna esse processo de debate, de discussão, ela está nos assistindo lá agora. E a gente fica pensando exatamente nisso, quer dizer, erros do passado podem se repetir no presente. Já tivemos casos de comunidades que foram retiradas da sua área de produção, de vida, e levadas para as agrovilas. Nós mostramos aqui, por várias vezes, no Camina 4, reportagens dos nossos telejornais também, da situação dessas pessoas nas agrovilas. Ou seja, transferir não vai resolver o problema, né? Essa transferência, ela, pelo contrário, muitas vezes agrava a situação, né? Agrava porque você precisa respeitar o modo de vida daquelas pessoas, né? O modo de vida que a gente pensa que é o ideal para aquelas pessoas, muitas vezes não se adapta à realidade. E aí você tem, assim, profissionais, você tem instituições que estão nesse embate direto de forma, assim, muito competente. Você tem a Defensoria Pública da União, você tem o Ministério Público Federal, você tem a própria Sociedade Maranhense de Direitos Humanos que estão à frente dessa luta há já vários anos e que vem mostrando que erros do passado não podem ser repetidos agora. E na medida que você não ouve as comunidades, na medida que você não dá espaço para esse diálogo, você só está voltando a trilhar esses caminhos. E assim, novamente, ninguém está se colocando contra o progresso, ninguém está se colocando contra trocar uma base por nada. Não é esse o caminho, não é esse o discurso que está se travando. O discurso que está se travando é, ok, vai trazer progresso para a comunidade? Dona Maria, que você conheceu, que você citou, vai ter algum progresso para ela? O filho dela vai ter oportunidade de crescimento e desenvolvimento real? Ou ele, nada contra a belíssima profissão de ajudante pedreiro, mas o que resta para a população maranhense ou cantarense é virar sempre esse ciclo de pobreza? A nova geração cantarense vai virar igual a antiga geração cantarense que teve que se remover aqui para Cambô e para Liberdade? Ou ele vai ter reais oportunidades de desenvolvimento em seu território natal? O povo alcantarense vai virar, vão virar médicos, jornalistas, defensores públicos, advogados e juízes em Alcântara e vão desenvolver Alcântara como uma cidade para o futuro. É isso que se pergunta. Obrigado, doutor Gabriel, pela presença aqui no estúdio do Bom Dia, pelas informações. Vamos ficar atentos aí com a ata que está sendo fechada por esses dias, com todos os pontos que foram tratados nessa audiência. A ata está disponibilizada no site da Defensoria Pública e também no próprio núcleo da Defensoria Pública em Alcântara, que também o defensor público participou dessa audiência pública. Nós vamos deixar a ata disponibilizada na sede da Defensoria Pública em Alcântara para qualquer pessoa ter acesso e ela ficará disponível no site da Defensoria Pública. Eu agradeço o espaço para a discussão. São espaços como esse que fazem a gente poder levar esse debate a um público cada vez maior. Muito obrigado. Obrigado também. No próximo bloco, o João Coutrinho vai falar sobre os bastidores da política e vamos falar de esporte também, porque ontem o Imperatriz ficou no 0x0 com o Motoclube e aí no primeiro jogo que vai apontar o campeão maranhense de 2019. São 7 horas e 40 minutos. Imagem em São Vivo, nesse momento, da São Luís, rei de França, aqui na capital maranhense. O trânsito já começa a ficar mais intenso nesse horário. Bom dia, Maranhão. Volta daqui a pouquinho. São 7 horas e mais 43 minutos, 7h43. Na semana passada, você deve lembrar, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o cancelamento de 8 mil radares eletrônicos em rodovias federais. Medida polêmica aí, não é? A juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal em Brasília, determinou agora que a União mantenha os radares e renove contrato e sob pena de multa diária de 50 mil reais. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ericeira. Eduardo, essa notícia, claro, a juíza de Brasília deu a declaração, mas repercute no país inteiro, lógico. É isso, Eduardo, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Foi por meio da justiça lá do Distrito Federal, por meio de uma determinação de uma juíza lá de Brasília, capital federal, mas vale para todo o país, claro, determina a suspensão aí dessa medida que foi adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi comunicada também pelo ministro de infraestrutura, sobre a suspensão da implantação de radares eletrônicos em estradas federais que cortam todo o país e também a suspensão dos contratos com as concessionárias que fazem a instalação desses radares eletrônicos. Por meio dessa decisão judicial, houve a suspensão dessas duas medidas sob pena de multa diária de 50 mil reais em caso de descumprimento. Agora ainda vai haver muita discussão, essa medida passível aí de ser revista dentro da justiça, ela pode ser revista, pode ser revisada dentro da justiça, pode ser aí recorrida no tribunal aí regional federal, então ainda vai haver muita discussão, está prevista mais uma audiência pública para o dia 30 deste mês, justamente para discutir o assunto. A gente lembra que essa medida foi alvo de várias críticas aí, justamente por conta de entidades, organizações que aí lidam com essa questão principalmente de segurança no trânsito, por conta aí da não implantação desses radares eletrônicos, poderia ocorrer aí mais acidentes, consequentemente aí com mais pessoas feridas, mais mortes. A gente chama a atenção, por exemplo, da BR-135, aqui na capital São Luís, do quilômetro 0 ao quilômetro 24, já chegando ao campo de Peris, um local que acontecia muitos acidentes e com a instalação de pelo menos 10 radares eletrônicos, esses números de acidentes diminuíram e também, consequentemente, de feridos e mortes nesse trecho. Como eu disse, vai acontecer essa audiência pública ainda no dia 30, o Ministério Público Federal também foi comunicado da decisão da justiça lá de Brasília, também investiga o caso e vai avaliar se, inclusive, essa questão da suspensão não aí incorre em um crime de improbidade administrativa. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Valeu. Obrigado pelas informações. É o nosso Eduardo Eliseira participando ao vivo aqui do Bom Dia. São 7h46. Vamos falar de política? Política é assunto para John Coutry. Vem para cá, John. Uma ótima quinta-feira para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos começar falando porque agora é o seguinte, lá em Brasília, no gabinete do senador Weverton, vai ter um espaço especial de trabalho aí para os prefeitos. É isso mesmo? É isso mesmo, Adalberto. O senador Weverton Rocha ontem fez essa, digamos assim, inauguração desse gabinete dos prefeitos do Maranhão lá em Brasília. Por que é importante um espaço como esse, hein, John? Pois é. Qual é o objetivo do senador? Ele disse que, claro, vai ser um senador municipalista, né, votado para os municípios, e é no sentido, Adalberto, de ajudar os prefeitos, dar toda uma assistência técnica quando eles estiverem lá em Brasília. Aí o próprio presidente do Senado compareceu à inauguração, Adalberto, desse gabinete dos prefeitos. Presidente da FAMEN, né? Presidente da FAMEN, Hernandes Xavier. A Elisiane Gama também é senadora, esteve presente. Ali o suplente, o Robert Brinjel. Ou seja, é importante porque os prefeitos, muitas das vezes, Adalberto, quando vão para Brasília, eles ficam meio perdidos. Não tem ajuda, não tem assistência, não tem orientação. Então o senador Huerto vai disponibilizar para os prefeitos do Maranhão computador, ou seja, auxílio técnico, ou seja, precisa imprimir alguma coisa, consultar o sistema. Então será oferecido. Bom para a população maranhense, bom para os municípios maranhenses, porque isso ajudará a angariar recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, já que terá esse auxílio de um senador, de um gabinete, à disposição dos prefeitos, no sentido Adalberto, de orientar, de dar assistência, de dar o suporte, no sentido de captação de recursos e no sentido ali de ajudar eles a ter essa interlocução com o governo federal. Portanto, eles estiveram inaugurando ontem esse gabinete dos prefeitos ali, com a presença do Davi Acolume, presidente do Senado. João, o Tribunal Superior Eleitoral deferiu o registro de candidatura do Ricardo Moura? Bom, ele ganhou mais uma batalha, Adalberto. O Ricardo Moura, ele obteve 23 mil votos, mais ou menos, cerca de 23 mil votos, e teve o seu registro de candidatura indeferido, por conta das eleições de 2012, lá em Coruatá. A Justiça Eleitoral de Coruatá, a Justiça lá, indeferiu a candidatura dele, porque houve, segundo a denúncia, abuso do Ricardo Moura, enquanto secretário de Saúde, nas eleições favoreceram ali a esposa dele como prefeita de Coruatá. E a decisão de agora? E a decisão de agora é que o ministro Jorge Moussa, do Tribunal Superior Eleitoral, acatou ali o recurso do Ricardo Moura, e até que seja julgado o mérito Adalberto no TSE, ele tem os votos validados, os votos validados do Ricardo Moura, 23 mil e 300 votos validados. E aí a pergunta que fica, o grande questionamento agora, será, para os advogados, os juristas, se isso mexe na formatação, no contorno dos eleitos? Porque o primeiro suplente é o Vôme Araújo do PSL, ou seja, validando os votos deles, será se há alguma mudança nos deputados que foram eleitos? O Juscelino, residente, foi o último deputado eleito nessa coligação. E aí, claro, isso era uma discussão mais na frente, até porque o Ricardo, ele tem apenas uma decisão, um recurso, aceito, mas o mérito ainda será julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para encerrar rapidinho, uma senadora do PSL não teve a mesma sorte lá no Tribunal Superior Eleitoral, não é? É, a Selma Ruda, que era juíza, Selma Ruda, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, aliás, a Selma Ruda teve, a senadora, o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, Adalberto, ela, né, que é acusada de não ter declarado 1,2 milhão de reais de despesas de campanha. Ela disse que ela é considerada um mouro de salhas, né, mas ela disse que acredita na justiça. E, para finalizar, o presidente Bolsonaro assume, Adalberto, a articulação da reforma da Previdência. Vai escantear o André Clarenzoni até o próprio ministro da Economia e assume, portanto, a condução da articulação política do governo. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. É o nosso Tocotri falando de política, agora a gente muda de assunto, vamos falar de esporte? Aconteceu ontem, Imperatriz, a primeira partida da final do Campeonato Maranhense de Futebol e, olha, Imperatriz e Moto não saíram do 0 a 0. No primeiro minuto de jogo, o Motoclube chegou assustando e, depois deste vacilo do ataque do Imperatriz, pegou velocidade no contra-golpe, mas o chute saiu errado. Aí foi a vez do Imperatriz botar pressão neste lance, com o chute de fora da área, o rebote, e Lucas Campos bota para o fundo da rede, mas o juiz disse que estava impedido. O gol não saía. Um jogo de muitas faltas e cartões amarelos para os dois lados. No intervalo, o torcedor pensativo não era o que se esperava do primeiro jogo de uma final. Nem um gol, muitas faltas, mas ainda tinha muita bola pela frente. Imperatriz e Moto voltaram para um segundo tempo de muitas chances de abrir o placar. E quando os ataques acertavam a pontaria, as defesas fechavam o caminho da bola. Teve mais falta, mais cartão, e um 0 a 0 para o torcedor levar de lembrança nos primeiros 90 minutos da final. Os treinadores... É um jogo difícil, era um jogo de 180 minutos. Passamos mais 90, não conseguimos ampliar a nossa vantagem. Viemos com essa proposta, com esse objetivo, mas infelizmente não conseguimos esse feito. O campeonato está em aberto, a gente está com tranquilidade agora, recuperar esse grupo, porque o campeonato ainda está em aberto. Vamos mudar de assunto agora, a gente vai conhecer agora a história de uma adolescente acostumada a superar limites e que acaba de ser premiada. A Isabelis já conhece cada cantinho da biblioteca pública. É que desde criança, ela frequenta esse universo da leitura, um lugar de prazer e bem-estar. Eu falo que a biblioteca é um paraíso para mim. Todos os livros que eu tenho no meu quarto é um paraíso, porque lá eu vejo uma coisa tão boa. Aqui a dificuldade de locomoção de quem precisa andar numa cadeira de rodas é só um detalhe, que não impede de viajar pelos livros. A Isabelis nasceu com artrogripose, uma espécie de atrofia dos membros inferiores. Seria uma limitação para qualquer pessoa, não para a filha do seu Glauber. Foi o pai que, desde o início, educou a filha para enfrentar os desafios mais complicados que aparecessem pela frente. Eu passei um ano pensando como fazer a vida dela ser normal. No ambiente onde ela estava, eu fui fazendo ter acessibilidade, para que a locomoção dela se tornasse independente. Foi na primeira escola, foi no curso que ela fez. Foi assim também no mundo dos esportes. As limitações físicas da Isabelis viraram um incentivo para alcançar novos desafios. Natação, corrida, kitesurf. Toda essa experiência acumulada em apenas 15 anos de vida, foi tema de uma palestra promovida pela Biblioteca Pública de São Luís, para alunos de uma escola particular. E a convidada não poderia ser outra. Trazer a Isabelis, que tem toda uma trajetória de participar de leitora, de usuária, de carteirinha da Biblioteca Pública, e fazer com que esses alunos que estão cursando também o ensino médio como ela saibam que nada é, que não existem limites quando a gente tem um foco. Os alunos ficaram encantados com a história de vida da jovem leitora e também com a coleção de medalhas que ela já conquistou. As pessoas julgariam ela de cara pela limitação física que ela tem, pelas cadeiras de rodas, mas não. Ela provou, ela mostrou para todo mundo que não, que ela conseguiu fazer os esportes, é medalhista, campeã. Acho isso um exemplo, para ajudar todos que querem alcançar seus sonhos a fazer. Mas não foram apenas eles que saíram daqui felizes, não. Para quem decidiu viver uma vida de superação, todo dia é dia de aprender. Muito gratificante essa troca de experiências, porque não é só eles que vão aprender com a minha superação, com a minha forma de viver. E sim, eu também vou aprender um pouco sobre ele. Muito legal, um exemplo a ser seguido, né? Para você, um ótimo dia, sim, com essa reportagem, nesse clima que a gente encerra o Bom Dia Maranhão. De hoje, amanhã a gente se encontra às 7 da manhã. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma